A nota de R$ 200 foi lançada em setembro de 2020, só que agora, mais de dois anos e meio depois, a cédula é tão rara quanto o lobo-guará. De acordo com o Banco Central, foram produzidas 450 milhões de cédulas de R$ 200, mas apenas 124,8 milhões entraram efetivamente em circulação. Mais de dois anos após o lançamento, apenas 28% das notas de R$ 200 produzidas foram colocadas em circulação pelo Banco Central. É menos, por exemplo, do que as 148 milhões e 650 mil cédulas de R$ 1 que continuam em circulação. Isso, apesar de as de R$ 1 não serem mais produzidas desde 2005. Os quase R$ 25 bilhões em cédulas de R$ 200 correspondem a 7,86% de todo o valor em espécie que circula no país, de R$ 317,347 bilhões. O lançamento foi feito durante a pandemia de Covid-19 em 2020. À época, o Banco Central justificou a decisão afirmando que os brasileiros estavam guardando mais dinheiro em casa por causa da crise provocada pela pandemia. Aumentaram os saques para as reservas no período de crise econômica. Beneficiários que receberam em espécie o benefício auxílio emergencial não devolveram o dinheiro à rede bancária como era previsto. Desde então, não houve mais produção e as cédulas ainda não colocadas em circulação seguem guardadas pelo Banco Central.